Para fazer confusão, vou voltar aqui então, a anulidade e a anulabilidade dos negócios jurídicos. O negócio jurídico é onde declara a vontade de um ato lícito, no qual as partes interessadas concordam em regramento de condutas e é composto de manifestação de vontade com finalidade de negócio. Temos que ter em mente que deverá, em regra geral, criar, o negócio tem que criar, adquirir, transferir, modificar, extinguir direitos. O negócio jurídico é isso. O plano de validade no negócio jurídico não pode ser confundido com o plano de eficácia do ato de validade. Porque o ato de validade é aquele que está de acordo com a lei. Então, o ato inválido é aquele que está em desconformidade com a lei. A lei dita, gente, tem que guardar isso que é importante. Eu falei isso ontem para um advogado em uma mentoria. A lei dita a validade do negócio jurídico. A invalidade mais grave é chamada de nulidade, ou seja, o ato é nulo. Se a invalidade é menos grave, o ato é anulável. E é isso que a gente tem que levar em consideração. O ato nulo já é nulo, de pleno direito. E o ato anulável está esperando alguém pedir para ser anulado. Então, fica mais fácil de entender assim. Se não pedirem anulação, convalesce. O ato anulável, ele convalesce. O ato nulo, ele pode e deve ser declarado de ofício para os juízes. Ele não convalesce. A grande diferença do ato nulo é que ele não convalesce. E pode ser declarado a qualquer tempo também. O ato nulo, ele não pode ser confirmado ou ratificado. Diferentemente do ato anulável, que não pode ter atuação de ofício pelo juiz. A parte precisa requerer anulação. Veja como é bem diferente o ato nulo e anulável. Se as partes não requererem no prazo, a lei dá ao ato anulável a oportunidade de convalescer. O termo é convalesce. O ato anulável, ele pode sim ser confirmado ou ratificado. E a lei que vai ter que dizer quando o ato é nulo ou anulável. E isso aparece, gente, no artigo, se você for estudar, é o artigo 166. Se um ato é praticado por um absolutamente incapaz, ele é nulo. O artigo 171 do Código Civil. O ato praticado por um relativamente incapaz, sem a devida assistência, é apenas um ato anulável. Olha como é diferente. A distinção entre nulidade relativa e absoluta pode ser feita a partir dos efeitos da pessoa que as pode alegar da possibilidade de ratificação ou chamado prescritível também. A nulidade relativa e absoluta dentro desse ânimo do negócio jurídico traz em consequência e efeitos que podem ser ex-tulc, nulo, e ex-nulc, anulável. Então, é importante guardar isso também. E aí eu finalizo aqui, gente. Portanto, o negócio jurídico será nulo quando ofender a preceitos de ordens públicas que interessam à sociedade. E anulável quando particular. Não erra mais. Você não erra mais. Com a invalidação do ato negocial, ter-se-á, gente, isso é importante, a restituição das partes contratantes. Voltando ao estado em que se encontravam antes da efetivação do negócio. Pronunciamento da nulidade absoluta ou relativa requer que as partes retomem o estado anterior, como se o ato nunca tivesse ocorrido. Então, esse é o fim desse estudo. Então, é importante. Gente, que legal, né? Então, mais um plantão de dúvida da pós-graduação. E eu agradeço a você. A pós vai ficar disponível, gravada, esse tema que tinham pedido. O professor traz com muito carinho o plano de validade e o ato nulo anulável. Quero agradecer a todos aqui pela aula. Todos que participaram. Um grande abraço. E estuda que a vida muda, tá bom? Um abraço. Obrigado.